Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música A campanha que vai acontecer agora em agosto dia 6 ao dia 31 é contra a poliomelite e sarampo. Mas não é só o sarampo, é a tripse viral, que é sarampo, cachumba e rubela. Essa campanha vai ser para as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Por que é tão importante os pais trazerem a carteirinha de casa para trazer aqui para vocês aqui da saúde? É importante porque com a carteirinha a gente consegue ver toda a situação vacinal da criança. Se estiver faltando alguma vacina ali, que está há muito tempo, não atualizou, não passou na sala de vacina, a gente vai pôr em dia essas vacinas que estão desatualizadas, os pais não estão sabendo, esqueceram de fazer, alguma coisa assim. A gente vai pôr em dia essas vacinas dessas crianças. Qual é a meta de vacinação das crianças agora nessa campanha? A meta é a gente vacinar 95% da população, no caso de crianças, né? Nós temos um quantitativo que vai vir exato para 5 mil crianças, que é o nosso quantitativo daqui de TAPES, e a gente tem que tentar atingir 95% dessas crianças. O primeiro momento dessa campanha, de agosto, vai ser para as crianças, do dia 1º ao dia 6 de agosto. Sendo que vai ter um dia, do dia 18 de agosto, que vai ser o dia D, o dia de mobilização, que pega um sábado para aqueles pais que não podem sair durante a semana, né? Poder virem no final de semana para poder colocar em dia essa caderneta de vacina da criança. Os pais, os adultos, no caso, que têm dúvida, podem vir perguntar ou trazer a carteirinha para saber se já está imunizado ou não? Podem, podem vir perguntar para a gente. Os agentes comunitários também estão sabendo, eles tiram dúvidas com nós. A criança, no caso assim, de 1 ano a 29 anos, a pessoa tem que comprovar duas doses de tripse viral. De 30 anos a 49 anos, a pessoa tem que comprovar uma dose de tripse viral. Se tiver comprovado a tripse viral na carteirinha, a pessoa está imunizada. Acima dessa faixa etária de 49 anos, ela já esteve em contato com a doença em algum momento da vida dela ou até mesmo teve a doença, de alguma forma ela já está imunizada. A vacina é contraindicada para pessoas que têm alergia a ovo e gestantes. O dia 18 é o dia de mobilização, que vai ser num sábado das 8 da manhã às 17 horas da tarde. Vai ser o dia inteiro? Durante a semana, aí traz a carteirinha, vê os horários normais. Os horários normais do posto. Alguma dúvida, se o pessoal tiver, ligar no 367-2-52-25, que o pessoal da recepção também pode passar a informação. O pessoal que tem mais dificuldade de vir até o posto, espera o seu agente comunitário em casa, pergunta para eles, eles também vão estar à par da situação. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda Adriana Zanotto